Hoje, senhor presidente, é um dia triste para Minas Gerais, muito triste. Estivesse vivo aqui o senador e ex-governador Itamar Franco e com certeza ele morreria hoje em desgosto. Acabam de ser vendidas ou entregues quatro usinas da Semig por uma bagatela de 12,12 bilhões. E eu explico porque digo que é uma bagatela. A Semig teve um lucro de 18,5 bilhões nos últimos sete anos e meio. Repito, nos últimos sete anos e meio, a Semig teve um lucro de 18,5 bilhões. Ou seja, venderam a Semig ou entregaram a Semig por 65,5% do lucro das empresas nestes últimos sete anos e meio. Ora, é óbvio que isto é um negócio da China para quem comprou. Vale aí o trocadilho. Um negócio da China para quem comprou e um desastre para quem vendeu. Um desastre para Minas e um desastre para o povo brasileiro. O lucro que a Semig teve era também um lucro organizado, porque ela é uma empresa estatal. Então, esse lucro é dividido entre dividendos, mas principalmente existe aí a parte que nós dizemos estratégica de qualquer empresa estatal. Por ser um setor, repito, estratégico, um setor de água e energia, que o Brasil depende disso, que o Estado depende da geração de energia, uma empresa dessa tem que estar sempre evoluindo. Ela tem que ter know-how, ela tem que ter investimento para não envelhecer, ela tem que se modernizar. Uma empresa que estrategicamente gera energia tem que olhar todas essas questões e fazer a sua divisão de lucro através tanto de dividendos como, repito, de investimento estratégico. A primeira pergunta que nós devemos fazer, as empresas que ganharam, estrangeiras, do capital financeiro internacional, empresas estatais estrangeiras, elas vão respeitar uma visão estratégica para as usinas do Semig? Óbvio que não. Assim como a Samarco e a Vale não fizeram em Mariana e levaram ao maior desastre ecológico ambiental que nós tivemos no Brasil em todos os tempos, com o rompimento da barragem de Fundão. Rompeu-se, mataram pessoas, mataram o meio ambiente, sujaram o Rio Doce, fizeram e desfizeram, porque a única visão que se tinha era de lucro. A Vale e a Samarco jamais quiseram saber dos problemas de segurança, de melhorar a forma de fazer a extração do minério, de forma a industrializar o Brasil, não, apenas exportaram para fora. E exportaram o minério sem pagar ICMS, porque a lei Candir, da época de Fernando Henrique Cardoso, de triste lembrança, acabou-se simplesmente com o ICMS do Estado e nós já perdemos, portanto, no setor minerário, 135 bilhões em Minas Gerais. Agora, vem o governo Temer e entrega a empresa da SEMIG. Acontecerá o mesmo. As usinas, e eu estive lá, visitei uma por uma. Teve deputado aqui que reclamou da luta que a SEMEA Legislativa fazia. Mas eu lutei e nós, vários, lutamos e foram comigo nessas usinas da SEMIG. Eu vi lá, cada uma delas, Elismar teve, Geraldo Pimenta teve, CELIN teve com a gente, vários, 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 de vários partidos, de todos os partidos, estiveram lá com a gente. Nós vimos aquele patrimônio belíssimo. O patrimônio, inclusive, presidente, das águas, porque aquelas represas são também um instrumento de geração de energia, mas são instrumento turístico. Os prefeitos, com certeza, estão muito tristes com a entrega também dessas represas, que agora serão utilizadas como querem as empresas que ganharam essas usinas da SEMIG. Portanto, nós perdemos em energia, perdemos em água, perdemos em turismo, perdemos em tudo. Entregou-se essas empresas. Entregou-se por uma bagatela, repito, de 12,12 bilhões, 12 bilhões, 120 milhões. Uma bagatela. Para diminuir rombos orçamentários, olha que crime, isso é um crime, diminuir rombos orçamentários. O rombos orçamentário, o rombos orçamento de 159 bilhões, vamos pegar 12 bilhões para abater de um rombos orçamentário. Isso vai empurrá-lo em poucos meses. Foi esse o resultado desse maldito leilão que se fizeram agora na SEMIG. Na propaganda que fizeram contra a SEMIG, fizeram, na verdade, a propaganda contra o patrimônio, jogaram para baixo o preço. O presidente Temer, golpista, esteve lá na China e saiu de lá já com isso arranjado. Ontem à noite, a ANEEL simplesmente comunicou à SEMIG que o acordo que estava sendo feito não poderia mais ser feito das duas usinas ficarem para a SEMIG, porque era tudo ou nada. Isso já estava combinado. E todas as que ganharam foram estrangeiras e dividiram o lote de novo em cartel. O Gata Angorá, que é da quadrilha do Temer, Moreira Franco, provavelmente deve ter enchido os bolsos de novo com dinheiro dessa privataria que fizeram. Não duvido nada, porque é o que ele faz. Então, essa quadrilha privatizou as usinas da SEMIG simplesmente esquecendo que isso era um grande patrimônio. As empresas que ganharam, Rosângela, eram empresas estatais dos outros países, da França, da Bélgica, da Itália e da China, todas estatais, porque os países que são grandes e pensam o futuro, eles pensam estrategicamente, ninguém entrega água e energia de graça. Ora, uma privataria dessa tem que ser denunciada. Repito, se Itamar Franco estivesse aqui hoje, morreria de desgosto. O governador Ficamentel fez agora um vídeo lamentando esse dia triste para Minas Gerais, que também lutou conosco para que isso não acontecesse. Está aí esta entrega absurda que fizeram, portanto, dessas usinas. Isso podia ter sido evitado. O governo passado, eu aguentei calado aqui bobagens que eu escutei de deputados da oposição, o governo passado não quis aderir à medida provisória da presidenta Dilma, que estendia por 20 anos este patrimônio para Minas. Mas, por causa do senador Aécio Neves, e esse senador, agora presidiário, está preso à noite, por causa dele, com fofocas que ele fez no PSDB e partidarismo, esse tal desse Aécio Neves, simplesmente fez com que Paraná, São Paulo e Minas Gerais não aderissem à medida provisória, que estendia por 20 anos, repito, essas usinas para o Estado de Minas Gerais. Mas preferiram a política do quanto pior, melhor. É o que esse senador, ex-senador atual, presidiário, sabe fazer. É a única coisa que ele, jogar contra o patrimônio, jogar contra o dinheiro público, jogar contra o Brasil, não aceitou perder as eleições, transformou o Brasil nesse inferno, se juntou com o traíra do Temer e com o ladrão do Eduardo Cunha, e os três deram esse golpe no Brasil para vender nosso patrimônio. Entregaram agora as usinas da Semig, como agora já estão anunciando que vão entregar a Eletrobras, já estão vendendo a pré-sal da Petrobras também, já falam em vender o Banco do Brasil e querem entregar até a Amazônia. É um entreguismo, é uma quadrilha entregando o Brasil. É o absurdo que nós estamos vendo, de uma aliança espúria que deu um golpe no nosso país. É o que nós estamos vendo, presidente. Hoje é um dia triste, é um dia que Minas Gerais, infelizmente, está entristecida com uma política entreguista. Esse Temer, depois de dar o golpe, nem pisou em Minas, nunca mais pisou em Minas. Não gosta de Minas, não gosta dos mineiros, não tem um ministro, não tem nada de Minas. Parece uma vingança porque o presidiário Aécio Neves perdeu as eleições para a Dilma aqui em Minas. Aí parece que é uma vingança, terra arrasada, tem que acabar com o Estado. É o que eles têm feito. E agora entregam a Semig. Vão entregar o que mais, presidente? É preciso uma reação do povo brasileiro a este governo golpista do presidente Temer. É preciso uma reação do povo brasileiro. Isso não pode continuar dessa forma. Está pedido agora o impeachment de Temer. O povo tem que ir às ruas. O povo brasileiro não pode ficar adormecido esperando o Brasil ser entregue. O povo brasileiro precisa ir às ruas. Precisa se manifestar. Precisa fazer greves. O povo brasileiro precisa se opor à entrega do país e à perda da soberania. Além da soberania, este governo está tirando o direito do povo dia a dia. Acabou com a CLT, rasgou a CLT, coisa que nem a ditadura conseguiu fazer, retirando aquilo que nós conquistamos na época ainda de Getúlio Vargas. Agora, terceirizam tudo. Deputado Celinho, já falam em mexer de novo na Previdência e acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. É um governo que desmancha o país e que acaba com o trabalhador e o povo com todos os seus direitos. É o que nós temos visto. O mineiro dizem que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. É a hora do povo de Minas fazer isso. Não reconhecer o que foi feito com a empresa da Semiga. É anticonstitucional, inclusive. A Constituição mineira, aprovada por unanimidade desta Casa, aprovou a emenda proposta por Itamar Franco de que para privatizar uma empresa era preciso ter um plebiscito, um referendo, se o povo quer ou não a privataria. Isso não foi feito aqui. Por outras vias estão privatizando, vendendo, portanto, as concessões que Minas Gerais tinha. Um crime do governo Temer contra Minas Gerais. Um crime. Aqueles que lutaram estão de parabéns. Eu quero aqui agradecê-los, os deputados estaduais desta Casa, que assinaram o Manifesto Contrário. Obrigado, viu? Todos os deputados e deputadas. Agradecer os deputados federais que se empenharam. Agradecer a FIENG, que se empenhou e muito, a CUT, as centrais sindicais, os sindicatos, o MAB, o MST, todos que lutaram, o governador Fernando Pimentel, todos, deputados estaduais. Mas nós não podemos sair desta briga assim. Eu estou chamando para segunda-feira uma reunião da Frente Mineira em defesa da CEMIG, que eu acabei coordenando, autorizado pelos deputados, que eu mais uma vez agradeço. Estou chamando a reunião na segunda-feira e uma audiência pública para que a gente possa debater o que serão os caminhos da CEMIG e como tentar reverter esse caso. Presidente, é um dia triste. Eu não estou aqui, passo uma parte rapidamente, fazendo um desabafo, não. Eu estou apresentando números. Uma empresa que teve um lucro de 18 bilhões em sete anos e meio não poderia ter sido entregue ao capital estrangeiro ou a empresas estatais estrangeiras, porque isso é estratégico para o nosso Brasil. É energia e é água. Eu diria que isso foi um escárnio para o povo mineiro e o povo brasileiro. E eu peço ao povo mineiro e o povo brasileiro que se unam agora em torno de uma palavra. Fora Temer. Eleições gerais já. Obrigado.